A receita de hoje vai ser esse delicioso chá de eva doce, um chá medicinal muito bom, principalmente para você dormir uma noite tranquila. Então se liga aí no vídeo. Em uma panela com o fogo ligado, vou colocar 200 ml de água. E vou esperar elas saírem as primeiras borbulhas. E esse chá você pode encontrar em supermercado ou então nas lojas que vendem produtos naturais, que lá vai ter. E esse chá ele serve para várias coisas, para quem tem ansiedade, insônia, para má digestão, para você ter uma noite tranquila, dormir bem, ele é ótimo. E sem contar que ele é bem saboroso. Já começou a borbulhar, então vou colocar uma colher de eva doce. Pode ser com a semente inteira ou pode ser esmagada. Agora vou desligar e vou abafar com a tampa por aproximadamente 5 minutos. Porque eu vou deixar ele em infusão para não perder nenhum nutrientes. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a Iris Palhares, que mora lá na Itumbiara, que acompanha os vídeos. Então um grande abraço para você. Já passou os 5 minutos, então vou olhar aqui como ficou aqui nosso chá. Olha aqui gente, como já soltou os nutrientes. Então agora eu vou coar para tirar essa sementinha. E vocês que estão chegando agora no canal, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês. Sempre vai ter novidades, sempre vai ter vídeo novo. Se liga aí e deixe a sua notificação ativada para não perder nenhuma notificação. E após vou colocar 5 gotinhas de adoçante. Você pode colocar açúcar ou pode tomar com ele amargo. Agora é só mexer com uma colher. E já está pronto o nosso chá de erva doce. Está com um cheiro muito bom, com certeza muito delicioso. Olha aqui gente, se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe com todos os seus amigos. Se inscreva se ainda não for inscrito no canal. E já está pronto o nosso chá de erva doce.